Atenção você que é de Manhuaçu e região, até este sábado, amanhã, dia 8, está disponível na plataforma online os quase 160 lotes entre carros e motocicletas classificados como sucatas ou recuperáveis que foram apreendidos pela polícia e estão em um pátio credenciado pelo DETRAN. É o leilão virtual de veículos promovido pela Delegacia Regional de Polícia Civil. A visitação também pode ser realizada de forma presencial no horário comercial. O leilão será realizado nos dias 17, 18 e 19 deste mês. Outras informações com o delegado de Polícia Civil, Felipe Ornelas. São 156 veículos que vão ser leiloados a preços geralmente praticados em preços mais baixos do mercado convencional. O que acontece? É um leilão virtual, há algum tempo a gente tem feito leilão virtual, então você quer ir lá, entra no site detranet.mg.gov.br, lá você tem todo o hall de veículos à disposição. Interessou por algum? Vai lá pessoalmente, na visitação e vê de perto, pede para ver as peças, o estado de conservação, dá uma olhada, gostou? No dia do leilão, você pode estar dando os lances e quem sabe se contemplar. Tem que fazer um prévio cadastro. É muito simples o cadastro, você entra nesse site que eu acabei de falar, chegando lá você vai em cadastro, você vai precisar do seu e-mail e CPF apenas.